bom pessoal, linda luminária, ela vem com esse interruptor, 3 cores diferenciada, na maioria das vezes o vendedor deixa um apelito, você vai ter que estar retirando o apelito, então quer mudar a luz? é isso que você vai fazer, só por um interruptor, esse aqui é o branco, esse aqui é o branco morno e essa outra aqui é o branco quente, lindo 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 para você presentear e tem você mais nada, mais uma vez, ela vai chegar assim, uma cor, duas cores, três cores, é isso, agora tirei aqui, pronto, ela vai chegar assim para você, é só encaixar até embaixo, pronto, e é isso, lembrando que a maioria das vezes ela vem com essa película, você vem aqui atrás e vai arrastar, pode tirar fora, é só você colocar novamente, tanto faz um lado como o outro, e é isso aí, tanto faz, se eu girar, você vê que não tem diferença, tanto faz um lado como o outro, vamos medir ela aqui, que a maioria das vezes você compra o produto por internet e se engana, olha o tamanho dela, aqui ó, aqui ó, aqui ó, a base, pronto, gostou do vídeo, gostou da indicação, deixa esse joinha, se inscreve no canal, estamos sempre postando novidades do mundo do eletrônico, valeu, até o próximo vídeo.